Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula de redação do segundo ano e a gente vai abordar estudo sobre artigo de opinião que está no seu livro. Bem, como começar um artigo de opinião? Você tem que seguir alguns passos a passo. Bem, a melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolver um planejamento. O que você vai colocar na sua introdução, seu desenvolvimento, na sua conclusão? Um projeto de texto, uma estrutura, um esqueleto, um fluxograma, um organograma. Pense o que você vai colocar no seu texto antes de começar a escrever. Então, o primeiro passo, planejar o texto. Qual vai ser seu tema, sua tese, seus fundamentos da argumentação? Coloque isso em tópicos primeiro. Organização lógica do texto. Sempre da menor argumentação para a maior argumentação. Certo? Faça um rascunho. Gente, não passe logo para a folha ou entregue. Faça um rascunho, porque aí você tem a possibilidade de dar uma lida. Outra dica, peça para alguém ler, porque muitas vezes você escreve, está muito bom para você, mas quando você dá para alguém ler, a pessoa começa a notar alguns erros gramaticais, alguns erros de sentido, que você não está vendo, mas o cara viu. E aí você consegue corrigir. Revisão. Então, depois que você leu de novo, ou deu para alguém ler, você vai fazer a revisão. Ortografia, acentuação, pontuação, pontos de sentido, que quando você escreveu, você pensava uma coisa, mas escreveu outra. Então, você faz essa revisão para ficar mais claro, coesa e coerente. Introdução com tese. É a sua hipótese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista. O seu ponto de vista e a sua hipótese. O que é que você acha sobre aquele tema? Redações escolares e propostas de vestibulares fazem isso. Então, veja. Temos aqui a violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. Certo? Você depois, dê uma parada nesse vídeo, leia o texto, você vê que eu separei por partes, está vendo? Justamente para facilitar a sua compreensão. Nesse primeiro momento aqui, você está explicando para mim o que é violência obstétrica. Olha, a expressão violência obstétrica oferece de métodos. Dizem que não existia o fenômeno, mas casos ilusionados de imperícios ou negligenciamentos. O que acontece com a brasileira Deli Gomes, grávida? Então, ele me explica o que é isso. Depois, ele elenca uma hipótese aqui. Na verdade, não é verdade. A violência obstétrica manifesta de várias formas no ciclo da vida reprodutiva da mulher. Em cada mulher é insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferece a analgesia. Então, ele diz assim que a violência é aquele ato. Mas não, ela já está sofrendo antes. É o que ele está defendendo. Depois, você vem aqui. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Aqui pode se tornar uma pergunta. Eu gosto muito de perguntas. Mas aqui pode se tornar uma pergunta indireta. Então, você tem aqui a apresentação do tema, defesa de uma tese. Então, você apresenta o tema e apresenta uma tese. É a primeira parte que você tem que fazer na sua introdução. Desenvolvimento. Você vai trazer seus argumentos. O argumento costuma ter duas partes. A fundamentação e a análise. Fundamento, o que você está dizendo? E depois você destrincha. Certo? O que é isso? Fazer análise. O que é violência obstétrica? Por que acontece? Quais são os grupos de mulheres que mais sofrem violência obstétrica no Brasil? Certo? Se são pobres, se são ricas, se são negras, se são brancas. Certo? Explique isso para mim. Ainda seguindo o exemplo. Corresponder às informações e também saber relacioná-los. Amarrar. Bem, aí eu vou trazer os meus argumentos. Mulheres negras, indígenas, com deficientes, estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país à esterilização forçada de 14 indígenas. Então, você está trazendo os argumentos de exemplo, por exemplo. Pouco sabemos da realidade de mulher com deficiências, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Então, você está trazendo também outros argumentos de comparação, de analogia aí também. Nesse caso, são os anos com os fundamentos, as pesquisas da Universidade de Harvard, a Organização das Nações Unidas, feito no Mato Grosso, essa questão do senso comum. Veja o que ele abordou. Conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese de desenvolvimento do texto. É diferente de uma redação Enem que ele pede o que a gente chama dos agentes sociais. Você pode trazer agentes sociais para o seu artigo de opinião, mas você não é obrigado. O Enem sim, mas no artigo de opinião não. Certo? Reitera a tese. Aí você olha para a tese e confirma a sua tese. Então, você tem aqui. Argentina e Bolívia também avançam em legislação para proibir a violência. A legislação boliviana menciona a violência contra os direitos reprodutivos. Por isso, as histórias de dor física ou abuso verbais de nossas mães e avó devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. Certo? As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva da América Latina e Caribe. Então, você está fazendo um arremate do que você disse lá em cima. Ok? Então, você repete a conclusão do artigo de opinião. As autoras repertem de forma resumida as linhas argumentativas ditas aqui no seu desenvolvimento. Bem, deixo aqui um link para você fazer um artigo de opinião. E aí, eu deixo o módulo 6, capítulo 17, páginas de 10 a 3. Eu espero que seja bem esclarecedor e que você faça um artigo de opinião. Ok? Lhe espero na próxima aula. Lhe espero na próxima aula.